E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a terceira parte do quadro 5 carros que falem as oficinas. Pessoal, o que são esses 5 carros que falem as oficinas? São carros que tem uma mecânica muito boa, carros que não costumam dar problema, são aqueles famosos carros que basta você trocar óleo, trocar pastilha de freio e o carro tá sempre excelente. E tem muito carro bom galera, a maioria das pessoas fica focada nos problemas, mas tem muitos carros excelentes. Eu já fiz a parte 1 e a parte 2 desse vídeo, ela vai tá aqui nos cards, se você quiser acessar é só você clicar aqui. Então vamos logo pra terceira parte que eu sei que vocês vão gostar muito. Nissan Versa. Sedã compacto nipônico que teve sua origem na Índia. O Versa é derivado do March e está à venda em solo brasileiro desde 2011. Já bastante desatualizado, o modelo ganhou uma segunda geração lá fora no começo deste ano, que inclusive já era para ter sido lançada por aqui, porém a pandemia atrasou os planos da marca. O modelo atual nunca atraiu ao primeiro olhar, já que visualmente ele não é dos mais bonitos e tem como calcanhar de Aquiles sua traseira que é alvo de inúmeras críticas. No interior, o Versa já apresenta e muito o peso da idade. O acabamento é bastante simples com plásticos em praticamente tudo o que compõe o habitáculo. A lista de equipamentos entrega o básico da concorrência, mas o maior destaque do Versa fica para o espaço interno, onde chega-se de parar a sedãs médios. A principal motorização que equipa o Versa no Brasil e que também estará presente na segunda geração por aqui é o bloco 1.6 aspirado Flex, gerando seus 111 cv e 15,4 kgfm de torque. A transmissão pode ser manual ou automática tipo CVT. Com uma confiabilidade bem grande, o Versa é um carro que passa longe das oficinas, tem uma mecânica bem simples e não apresenta problemas crônicos como alguns concorrentes. Fora que um lado bom de ele não ser turbo é a durabilidade do carro que aumenta e as futuras manutenções também serão bem mais em conta que as de seus concorrentes. Fiat Strada A picape mais amada e respeitada do Brasil, nas duas últimas décadas a Strada conseguiu um marco em solo nacional que creio eu nem a Fiat esperava por isso. Derivada do palio, a Strada foi apresentada em 1998 e pasmem, essa mesma geração foi mantida até este ano e ainda continuou à venda somente nas versões mais simples, mesmo com a nova geração já sendo comercializada. Nós estamos falando de mais de 20 anos sem nenhuma mudança profunda e isso mostra que apesar de alguns defeitos, a receita é boa. No visual, a atual Strada já estava bem cansada e mereceu a atualização que ganhou, ficando, na minha opinião, linda. O interior também ganhou um belo capricho e o acabamento, que permanece simples, está bem melhor e mais bem feito. A motorização 1.8 da histórica Fiat Strada já foi aposentada, mas o bloco até o começo de 2020 entregava seus 132 cv e 18,9 kgfm de torque, sempre aliado a um câmbio manual de 5 marchas. Ainda em linha, temos o 1.4 aspirado flex de 88 cv e 12,5 kgfm de torque, também com a mesma transmissão manual. Novidade para a segunda geração foi a adição do bloco 1.3 Firefly Flex, de 109 cv e 14,2 kgfm de torque, em conjunto de uma transmissão manual, também de 5 marchas. Um dos carros mais confiáveis e elogiados por seus consumidores, a Fiat Strada é um veículo que dá pouquíssima manutenção, a mecânica é extremamente simples e com a gigantesca rede de concessionárias, você não terá dificuldades em solucionar algum eventual problema. Audi A4 Histórico sedã médio alemão, o belíssimo A4 é um carro com uma procedência gigantesca. No visual, apesar de ser bem mais comportado e sóbrio que seus principais concorrentes, Volvo S60, Mercedes-Benz Classe C e BMW Série 3, O sedã da Audi não fica nem um pouco atrás em estilo, com seus faróis full LED, rodas de 17, 18 ou 19 polegadas dependendo da versão, e lanternas também em LED. No interior, o médio entrega um acabamento espetacular, com todo o painel e portas revestidos em acabamento suave ao toque. A lista de equipamentos é muito bem recheada em todas as versões, e o espaço interno é muito bom no alemão. Debaixo do capô, o sedã oferta na maioria das versões um bloco 2.0 TFSI Turbo Gasolina, gerando seus 190 cv e 32,6 kgfm de torque. A transmissão é automatizada de 7 marchas banhada a óleo. O mesmo bloco também tem uma configuração mais forte, com 252 cv e 37,7 kgfm de torque. O diferencial desta é a tração integral 4, e o aperitivo bem mais esportivo. Por incrível que pareça, e por mais que soe estranho, a mecânica do Audi é simples frente a seus rivais, por ter origem em Volkswagen. Ele compartilha com nada mais nada menos a motorização com Jetta, Tiguan e até mesmo Passat, e não necessariamente modelo zero quilômetro, já que desde a geração passada do A4, ele dispõe do mesmo bloco, assim como os Volkswagens. Sua avaliação pelos proprietários é muito positiva, e o sedã alemão tem um número baixíssimo de queixas sobre problemas. Honda City Simpático sedã compacto, baseado em outro bastante simpático também, que é o Fit, No Brasil, o City já teve seus anos de ouro no começo da década passada, e posso dizer que mesmo sendo bem caro, ele vendia que nem água. Hoje em dia, a história é diferente, por conta da concorrência estar bem mais pesada, e os preços competitivos do novo Onix Plus deixam o City a ver navios. Por fora, ele ainda é muito bonito, traz faróis full LED, detalhes cromados e lanternas também com iluminação em LED, e vale destacar que a nova geração está chegando no próximo ano. No interior, apesar de ter predominância em plástico, o acabamento é bom, a lista de equipamentos é completa e o espaço interno ótimo. Em motorização, o City sofre um pouco com o 1.5 aspirado flex, são até 116 cv e 15,3 kgfm de torque. A transmissão é automática tipo CVT. O desempenho do modelo deixa a desejar, porém o consumo do City é exemplar. Assim como o Civic, mecânica é um lugar que o City só passa para trocar óleo e pastilhas. Extremamente bem construído e com uma durabilidade muito acima das de seus concorrentes, o sedã compacto da Honda é um dos melhores carros para se comprar e não ter dores de cabeça hoje em dia, seja ele zero quilômetro ou usado, mesmo com seu preço quando novo sendo lá nas alturas. Mitsubishi Pajero Full Lendário SUV raiz, o Mitsubishi feito sobre chassi tem uma história gigantesca de quase 40 anos desde que sua primeira geração foi lançada em 1982. No Brasil, o modelo sempre atuou no mercado de luxo e hoje em dia não é dos mais acessíveis. No visual, a atual quarta geração será a última do Pajero Full e a marca confirmou que ele não terá um sucessor. Ele vem nas configurações de três ou cinco portas. Por fora, o Mitsubishi apresenta bem o peso da idade, com uma cara de carro dos anos 2000, porém, pelo menos na minha opinião, ele continua lindo. O interior entrega um excelente acabamento para um SUV desta categoria. Todo o painel e portas tem revestimento macio e o espaço interno é muito bom. Em equipamentos, ele não fica devendo em nada e de quebra acomoda até sete passageiros. Hoje em dia, o Pajero Full oferta duas motorizações. Uma delas é o bloco 3.8 V6 aspirado à gasolina, entregando até 250 cv e 33,6 kgfm de torque. Outra opção, e a melhor disponível para o grandalhão, é o 3.2 turbodiesel. São até 200 cv e 44,7 kgfm de torque. O modelo sempre conta com transmissão automática de seis marchas e tração nas quatro rodas. Conhecido por uma durabilidade gigantesca, o Mitsubishi, quando com as manutenções em dia, não dá problemas que são comuns em carros a diesel, como defeitos na turbina, nas correias ou até mesmo na tração. Realmente, o Pajero Full honra a tradição e o nome que carrega sendo um excepcional veículo. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses cinco carros que falem as oficinas parte 3? Comenta aí embaixo essa opinião que eu quero muito saber. Não se esquece de comentar se você quer também uma parte 4 para esse vídeo, deixa aí embaixo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, comenta, não se esquece de se inscrever no canal para a gente chegar logo nos 200 mil inscritos. Me segue lá no Instagram, darlinengaragem2.0, eu vou ficando por aqui e valeu!